3. Voltamos aqui, galera. Acabou o jogo. Tô falando que o gol atacante aqui, meu amigo Zé Terno, popular com o Tia. Falou que ia fazer o gol e entrou e fez. Parabéns, com o Tia. O time venceu. Você jogou muito bem. A oportunidade tem que estar lá o centroavante. Você correu. Também teve uma oportunidade. Tá de parabéns. Fala aí, grande vitória aí sobre o Sarandí, que agora é mata-mata. Fala aí pra nós aí. É, meu amigo. Esse jogo foi muito difícil, viu? Esse aí, nós pôs garra mesmo com força pra vencer, viu? O próximo adversário agora, né? Vai ser mais difícil ainda, né? Ronan, né, meu amigo? Agora nós temos que firmar mais ainda e jogar mais, né? Pra vencer esse jogo agora contra o Ronan, pra nós crescitar, né? Vai vindo. Pode até trabalhar não, né? Pode até trabalhar não, né? Tem isso também, ou não tem? Tem. Tem uma escala também, né? É. E agora é mata-mata. Tá de parabéns. José Terno tá aqui. Acabou que ia oferecer o gol. Ofereceu o gol pra sua esposa. Como é que ela chama? Flávia. Dona Flávia, tá aí o gol do seu esposo. Fez um golaço, viu? Depois você assiste. Obrigado, meu amigo Cutinha. Tá aí, Cutinha. Tá aí, meu amigo Cutinha, que fez um golaço.